Olá, eu sou o doutor Carlos Henrique Costa e gostaria de dar as boas-vindas a você. Obrigado pela sua companhia. Continuarei falando sobre o tema alcoolismo e hoje vou dizer como eu trato a doença do alcoolismo. E gostaria de incentivar você a se inscrever no canal, isso é muito importante, isso dá relevância ao canal. Também ao final do vídeo, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você entenda que possam ser beneficiadas com esse tipo de informação. Vamos ao vídeo de hoje. O alcoolismo é uma doença multifatorial e o seu tratamento e abordagem precisa ser multidisciplinar. Nós precisamos de uma reunião de forças para ajudar o alcoolico, para cuidar e resgatar o alcoolico dessa terrível doença. Nós precisamos da medicina, nós precisamos da psicologia, precisamos do serviço social, precisamos da família e precisamos do grupo de ajuda mútua e de um despertar espiritual. Do aspecto médico, existem medicamentos que auxiliam na recuperação, precisamos avaliar se tem comorbidades. O que é isso? São doenças que vêm junto do alcoolismo, eventualmente ansiedade, depressão, complicações próprias da doença do alcoolismo. Isso precisa ser avaliado pelo médico e tratado. Do ponto de vista da psicoterapia, é importante, particularmente a psicoterapia cognitivo-comportamental que ajuda na recuperação da questão da autoestima e da mudança comportamental tão importante para a recuperação do alcoolismo. A família tem um papel fundamental no suporte, na ajuda e no encaminhamento desse paciente portador da doença do alcoolismo. E o grupo de ajuda mútua? Como falei, o grupo de ajuda mútua trabalha com os 12 passos. Mencionei isso nos vídeos anteriores. O primeiro passo é o passo da rendição. É o passo da humildade, onde percebendo a situação em que está, admite que perdeu o controle da própria vida e que é impotente perante o álcool. É um passo que dá o início à recuperação. O segundo e o terceiro passo de Alcoólicos Anônimos, trabalham exatamente a questão do despertar espiritual, o desenvolvimento de uma espiritualidade, o olhar para um poder superior, da maneira que cada um conceba e entregando a sua vontade e a sua insanidade aos poderes desse poder superior. O quarto passo é bastante interessante. É um olhar no espelho, um olhar para dentro de si, contando a sua própria história ao longo da vida. É bastante interessante e nem sempre muito simples, às vezes até doloroso, de se deparar com uma história de vida sofrida com os problemas relacionados ao uso do álcool. E o quinto passo é o compartilhar a sua história. E é muito interessante isso, porque quando compartilhamos as nossas dificuldades e vulnerabilidades, nós criamos uma sintonia, nós criamos pontes de amor e isso é muito terapêutico. E os passos vão se seguindo até o décimo segundo passo, que é o passo de levar a mensagem para o alcoólico que ainda sofre. É muito importante o aspecto da ajuda mútua, em que o alcoólico que conseguiu a sua sobriedade, conseguiu a sua recuperação, se compromete e se vê como responsável de ajudar aquele alcoólico que ainda sofre. E é muito interessante, nos alcoólicos anônimos, algumas palavras e lemas que são simples, práticos, mas extremamente sábios, como por exemplo, evite o primeiro gole. Na verdade, quando fiz o meu curso de medicina, eu aprendi como tratar a doença do alcoolismo, os medicamentos, mas foi em Alcoólicos Anônimos que eu aprendi como tratar, como ajudar o alcoólico a interromper o uso da bebida, evitando o primeiro gole. E no AA, eles têm um outro lema que é extremamente sábio, que é só por hoje. Hoje é um dia de cada vez. Isso dá uma dimensão do presente. A pessoa fica aliviada dos problemas do passado e tem uma perspectiva de futuro melhor, trilhando o caminho da recuperação, mas atuando no presente, num dia de cada vez. Vejam como os grupos de ajuda mútua, particularmente Alcoólicos Anônimos, auxiliam enormemente o alcoólico. Com relação aos 12 passos, se você tiver interesse em conhecer detalhes, cheque no link que vamos disponibilizar na descrição desse vídeo, no site de Alcoólicos Anônimos. A doença do alcoolismo gera muito sofrimento, não apenas para o alcoólico, mas também para a sua família, muitas vezes com graves impactos na sua saúde, no aspecto social, no aspecto emocional, trazendo muito sofrimento. Por outro lado, quando oferecemos a mão e ajuda para o alcoólico, resgatamos esse alcoólico, devolvemos a sua dignidade, recuperando a sua dependência, ele se vê livre e liberto da dependência, passa a ter uma vida útil, saudável e feliz. Se você tem problema com alcoolismo, procure um Alcoólico Anônimo, um grupo de Alcoólicos Anônimos, de AA, na sua cidade. Tenho certeza que você será recebido com todo o acolhimento e terá a ajuda que você precisa. E aqui vai o meu abraço no seu coração.